Antes da gente começar a nossa história macabra de hoje, vou pedir para você deixar o seu like e se inscrever no canal. São histórias curtas, porém, aterrorizantes. E eu tenho certeza que você terá muitos pesadelos durante toda essa semana. Essa história se chama A Lenda do Cadáver nas Garrafas de Coca-Cola. Existe uma lenda de que um funcionário da Coca-Cola chamado Seu Nildo, que trabalhava mais de 20 anos na empresa, sofreu um infarto enquanto trabalhava em um dos tanques. Mais precisamente, o de nome MA-0886, do refrigerante. Como o tanque era muito fundo e escuro, seu corpo ficou submerso por longos dias e nenhum funcionário teria notado. Com o passar dos dias, enquanto estava submerso e se decompondo, ia se misturando ao refrigerante, que era obviamente engarrafado e levado para comercialização. Ah, agora sim a história está ficando boa. Um brinde. Na época que surgiu essa lenda de tão forte que foi, as vendas da marca Coca-Cola chegaram a cair. Os funcionários, depois de um tempo, notaram a ausência do Seu Nildo e perguntaram a sua mulher o porquê que ele não estaria indo trabalhar. Sua mulher respondeu que fazia um mês que ele havia sumido e que seu celular só dava caixa postal. Com muitas dúvidas, acionaram as câmeras de segurança, onde as últimas imagens mostradas antes do desaparecimento viram Nildo cair dentro do tanque do refrigerante após sentir algo no peito. Após visto as imagens, subiram a plataforma do tanque que tiveram uma visão horripilante. Um corpo todo inchado e o tanque ainda com mais ou menos 2 centímetros de líquido para ser engarrafado. E você, sentiu algum gostinho diferente no refrigerante? A segunda história desse nosso episódio se chama A Mulher que Cozinhou o Marido e Serviu para os Seus Filhos. A australiana Catherine Knight sempre teve uma história bem documentada de insanidade, começando quando ela tentou estrangular seu primeiro marido na noite de núpcias. A razão? A mulher achou pouco eles terem feito sexo 3 vezes antes de dormir. O homem percebeu na fria em que estava e esperou o nascimento de sua filha antes de sumir da vida de Catherine. Com raiva, a mulher deixou a filha recém-nascida nos trilhos do trem perto da sua casa. A sorte da criança que foi resgatado por uma pessoa que passava por lá. Logo, Catherine começou a namorar John Prince, pai de 3 filhos, e eles começaram a morar juntos na casa dele. Ele não aguentou a maluquice ameaçadora da mulher e entrou com uma ordem de restrição contra ela, que teve que sair de casa. Ele até avisou seus colegas em que, se ele não fosse trabalhar, ela teria matado ele. No entanto, um dia, ele a deixou ir para casa durante a noite e adormeceu ao lado dela. Aproveitando-se do momento de fraqueza do homem, a mulher o esfaqueou 37 vezes. Quando Prince não apareceu para trabalhar no dia seguinte, os seus colegas de trabalho chamaram a polícia, que apareceu na casa do homem e se depararam com o corpo dele totalmente sem pele e sem cabeça. Hummm, essa história está ficando bem interessante. Em cima da mesa, dois pratos com os nomes dos filhos de John estavam postos. A mulher planejava serví-los com a carne do próprio pai. Ela foi encontrada dormindo ao lado do resto do corpo de John. Após todas as atrocidades, ela havia tomado várias pílulas e se deitado junto dele. A mulher se declarou culpada e foi condenada à prisão perpétua, sem possibilidade nenhuma de liberdade condicional. E você, já namorou alguma mulher que parecia doentia e psicopata? Olha o quanto o sobrenatural vai ficando por aqui. Só que a gente volta, em breve, com novas histórias, novos contos, novos fatos e novas mortes para você se alimentar.